e ação. Manchete Notícia. Bom dia Sobradinho, bom dia Sobradinho, seis de outubro, terça-feira, muito bom dia, o sol brilha na capital do Centro Serra, confira agora os destaques do site da Manchete na manhã desta terça, www.centralmanchete.com O Rotary Clube Sobradinho está promovendo uma campanha que vai beneficiar duas casas geriátricas da região. O projeto Corona Zero conta com o apoio das secretarias de saúde dos dois municípios através da realização de exames e para o transporte até o LACEM em Porto Alegre. O projeto tem por objetivo proteger a população mais vulnerável na pandemia. Olha só mudanças no decreto municipal. Novo decreto estabelece que restaurantes, pizzarias, padarias, lancharias e congêneres que tem como ramo principal a alimentação poderão funcionar das sete da manhã às vinte e quatro horas. Após as vinte e quatro horas deverão obrigatoriamente realizar atendimento somente por teleentrega. As academias, estúdios de yoga e funcional e pilates deverão manter funcionamento dentro do plano de distanciamento controlado previsto nos decretos estaduais e fica proibido o fornecimento de chimarrão. A realização de velórios deverá ser realizada dentro e somente nas casas mortuárias ou funerárias com a observância de todas as medidas sanitárias. As funerárias e as casas mortuárias em casos de óbitos não atestados pela covid podem proceder a realização das atividades com a devida observação do plano de distanciamento controlado. Os velórios terão duração máxima de oito horas e deverão ser realizados durante o dia. ainda no campo comercial o decreto seis mil oitocentos e dezesseis dispõe sobre a liberação do tapete sanitário por parte do comércio local sendo agora o uso facultativo a partir do presente momento. Portanto algumas alterações no decreto municipal. Voltamos a qualquer instante com mais informações pra você. Agência Manchete. Falou Robson Dias.